Música Preenchimento cutâneo, rugas, cicatrizes deprimidas e de acne, vincos na face. Por mais que a gente se cuide, o efeito do tempo sobre nossa pele é visível. No entanto, hoje em dia, existem muitos tratamentos para promover o rejuvenescimento facial. Que tal entender melhor o que acontece com a nossa pele quando envelhecemos? Música Com os avanços da medicina, a expectativa de vida aumentou e o ser humano passou a envelhecer mais e mais. Esse processo, normal e inevitável, acontece para todos, mas não da mesma maneira. A genética, o fumo, a exposição solar e a má alimentação são alguns dos fatores que aceleram o envelhecimento. Com a idade, a pele perde parte de suas fibras colágenas e elásticas, tornando-se flácida, enrugada, sem brilho e maciez. Mas, os tecidos profundos também sofrem com o envelhecimento. Com a ação da gravidade e o passar dos anos, a gordura da face desce e muda o formato do rosto. Na juventude, a região malar é volumosa e iluminada. A região inferior dos olhos é bem preenchida e o contorno mandibular definido. Assim, a face tem um formato de triângulo, com um ápice para baixo. Já na face envelhecida, é possível notar uma queda dos tecidos faciais. Com o deslocamento da gordura malar, a região inferior dos olhos perde volume, forma seu suco nasolabial, conhecido como bigode chinês, e a região da mandíbula perde sua definição. Vamos ver agora como a técnica de preenchimento cutâneo pode minimizar os efeitos do tempo sobre o rosto. O preenchimento cutâneo consiste na injeção de substâncias dentro da pele ou logo abaixo dela, elevando-a, diminuindo a sua profundidade e dando volume. O médico vai massageando o local para distribuir o produto e, assim, corrigir as depressões. Existem vários tipos de preenchedores cutâneos. Na hora de escolher o que é ideal para o seu caso, considera-se o tipo de pele, o local a ser tratado e o grau de profundidade. A técnica de preenchimento cutâneo é usada principalmente nas seguintes correções. Sucos nasolabiais, conhecidos como bigode chinês, rugas, pequenas deformidades nasais, cicatrizes deprimidas e de acne, aumento labial e a reposição de volume facial. Faça uma avaliação com o seu médico. Ele saberá indicar o melhor tratamento. Ácido hialurônico Um dos mais procurados é o ácido hialurônico. É uma molécula complexa de açúcar que está presente em todos os órgãos humanos, principalmente na pele. Ele é responsável pela lubrificação das articulações e também pelo volume da pele. Existem alguns tipos de ácido hialurônico. Os mais utilizados são os produzidos em laboratório, pois possuem alto grau de pureza. Esses preenchedores são biocompatíveis, biodegradáveis e têm alto poder de preenchimento, pois retém moléculas de água à sua volta, produzindo volume no local. A aplicação do ácido hialurônico é um procedimento feito em consultório, de forma rápida e segura. Para os pacientes mais sensíveis, pode ser aplicado um creme anestésico ou mesmo uma simples compressão com gelo. O efeito do procedimento dura em média alguns meses, podendo variar de pessoa para pessoa. O local tratado pode apresentar leve inchaço e manchas roxas que logo desaparecem. Busque informações e tire suas dúvidas com um médico de sua confiança.